O ex-presidente paquistanês Pervez Musharraf foi sepultado na cidade natal da família Karachi, no sul do Paquistão, um dia após ser transportado por um avião especial dos Emirados Árabes Unidos, onde moreu no fim da semana. O ex-presidente do Paquistão, que deixa um legado controverso em seu país, foi sepultado na última terça-feira, em Karachi, diante de uma multidão formada principalmente por militares. O general e último líder militar do país morreu no domingo 5, aos 39 anos, em Dubai, onde morava desde 2016, para receber tratamento médico. Horas antes do inteiro, quase 10 mil pessoas, a maioria militares da ativa e reformados, participaram de uma cerimônia simples em uma base militar de Karachi. O caixão com a bandeira paquistanesa foi levado em seguida para um cemitério militar. Não compareceram ao funeral o presidente Arif Alvi, o primeiro-ministro Shebaz Sharif, nem o comandante do Estado-Maior, Hassim Munir. Musharraf chegou ao poder em 1999 com um golpe de Estado contra Nawaz Sharif, declarou-se presidente em junho de 2001 e venceu o referendo em 2002. Inicialmente percebido como um moderado, Musharraf consolidou-se como o principal aliado dos Estados Unidos na região na luta contra a Al-Qaeda, após os atentados de 11 de setembro de 2001. Durante os seus nove anos no poder, o governo suspendeu a Constituição duas vezes e foi acusado de abuso dos direitos humanos contra os seus opositores. Vários políticos e membros do governo prestaram também uma última homenagem a Musharraf.